O maior criminoso do mundo roubou os maiores tesouros, escapou das maiores prisões, e tudo mantém de semelhança, como alguém que você conhece. Não é nada mais fácil, seu alfado. Algumas tantinhas é o mais perigoso do mundo, olha só isso aqui. Você pode falar pra mim? Oi? Desperda, não cuidando, é só que eu não te acerto. Não é só que eu estou aqui. É o cor do ticlete de bola, deixa eu ver, é o cor do ticlete de bola, deixa eu ver, é o cor do que mais, é, o ar. É o cor do ticlete de bola, deixa eu ver, é o cor do que mais, é, o ar. A sexta. Meu nome vai entrar no histórico, o maior macrante do mundo. A sétima. na mão não, tem uma fruta com esse nome agora para a gente deixa eu falar minha acertão foram todas com a ajuda da companhia azul, azul, amarelo amarelo, amarelo o que pode restaurar a ordem o que pode restaurar a ordem o que você dizia? as pessoas procuradas e amadas sequência apaga a luz aceita de novo não consigo ver nada espera, tem que chegar na metade do corredor e agora um pouquinho o panda é o pezado onde o panda? o o a ou Obrigado.